Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e hoje trago ao canal um pequeno comparativo para vos falar entre dois aparelhos que a Amazon apresenta para a Media Center, que é o Fire TV Stick Lite e o Fire TV Stick, ambos aparelhos que só correm em 1080p. E quero vos falar um bocado de qual é a diferença de um para o outro, também para vocês saberem o que é que pode ser mais apetecível para o que vocês precisam fazer. Para começar, o Fire TV Stick Lite custa 30€, por norma, é claro que depois podem existir promoções, mas custa 30€ e o Fire TV Stick custa 40€. E estamos a falar sem ser da versão 4K, que é para utilizarmos como comparativo o que é que pode ser mais barato para vocês e o que é que vos faz a diferença. São poucas as diferenças porque ambos aparelhos têm 1GB de RAM, têm 8GB de espaço interno, só suportam 1080p em termos de resolução máxima, mas a maior diferença que existe é em relação aos comandos. Enquanto que o Fire TV Stick Lite não tem um comando muito direcionado para vocês controlarem também a vossa televisão, o Fire TV Stick, a questão de custar mais 10€, é também por causa do comando. Ou seja, o Fire TV Stick tem um comando básico, que já serve para controlar a Alexa, por exemplo, através de comandos de voz, mas não tem os botões para controlar o volume da televisão e fica mais limitado nessa questão. Além disso, em termos de hardware, a maior diferença que vocês podem ver do Fire TV Stick Lite para o Fire TV Stick é que o Fire TV Stick Lite só suporta a questão de passagem de átomos, o vosso descodificador é que tem que descodificar o átomos, o Fire TV Stick já faz a descodificação do átomos. Ambos suportam os outros formatos de áudio e também suportam HDR, Dolby Vision, portanto, nesse aspecto elas são praticamente idênticas. O que eu quero vos mostrar aqui é, para vocês, o que é que vos faz mais a diferença. Se é ter um comando mais completo e já terem átomos a ser suportado diretamente pelo Fire TV Stick, ou se uma coisa mesmo básica serve para vocês. Claro que se vocês querem pôr isto numa televisão secundária, acho que uma questão ou outra é indiferente. Aqui o que têm que ver é se efetivamente querem utilizar menos o comando da televisão e querem utilizar mais o comando do Fire TV Stick para só terem um comando. Nesse caso, o Fire TV Stick Lite, vocês não vão conseguir controlar o áudio da televisão, vão sempre precisar do comando da televisão. No outro, como temos o controle do áudio, que acaba por ser a maior vantagem é que já podem esquecer um bocado o comando da televisão. É só mais por esta questão, é de vocês verem se os 10€ de diferença vos compensa para não estarem a utilizar um comando. Porque em termos de performance, em termos do que vocês conseguem tirar, eles são praticamente iguais. Ou seja, estamos a falar de um aparelho que serve para tornar a vossa televisão inteligente e para vos dar maior vantagem nas aplicações que vocês conseguem instalar. Tem na mesma, os dois, uma interface mais direcionada para a Amazon, mesmo assim vocês conseguem correr as aplicações todas que são mais normais de correr. Estamos a falar de Netflix, HBO, Disney Plus, Plex, Kodi. Portanto, as aplicações que são mais oficiais, vocês vão conseguir correr sem nenhum problema. E também mesmo as aplicações que, digamos, menos oficiais, se vocês tiverem o APK, conseguem instalar. As duas boxes só têm 1GB de RAM, têm 8GB de espaço interno e são aparelhos mesmo direcionados para correr aplicações de stream. Não são aparelhos tanto direcionados, se calhar, para vocês terem os cheios carregados. Isto porque vocês não têm interfaces para ligar PANs. Nesse caso, têm que ter, através da vossa rede, uma partilha de pasta, por exemplo, e aceder através de um software que consiga ter acesso a isso, como o Plex ou como o Kodi. Mas se vocês querem um aparelho relativamente barato para tornar a vossa televisão inteligente e um aparelho que é bastante portátil e que vocês instalam na televisão e nem fica à vista, porque fica ligada diretamente ao HDMI, é uma escolha sempre a ter em conta. Agora, em relação aos dois aparelhos, o que eu tenho para vos dizer é que, para mim, por exemplo, a questão do comando não faz muita diferença, porque eu já estou habituado a utilizar dois comandos. Portanto, não é por ter mais um comando que me faz levar a querer comprar o Fire TV Stick normal para ter o comando que já controla a televisão também, com a questão do som. Portanto, no resto, só têm mesmo que ver se a questão do Atmos vos faz a diferença ser o aparelho a fazer descodificação ou se vocês têm um descodificador que consiga fazer essa conversão. Porque, em relação à reprodução, estamos a falar de H.264, H.265, 10-bit, VP9, nesse caso, se toda a reprodução for em 1080p, ele vai conseguir reproduzir sem nenhum problema. Dessa forma, pessoal, acho que já deu para resumir um bocado, a maior diferença entre os dois aparelhos acaba por ser o comando e acaba por ser a questão do Atmos. Porque, em relação ao resto, elas são praticamente a mesma coisa, a performance é praticamente a mesma coisa, pois é uma questão de vocês pesarem e verem o que é que se adequa mais ao que vocês querem fazer. Mas não se esqueçam, 1080p são sempre aparelhos, a meu ver, para uma televisão secundária. Se vocês querem utilizar um aparelho ou uma televisão principal, se calhar já vão para o Fire TV Stick 4K e já vão tirar mais partido em termos de qualidade e em termos de reprodução. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.